Então você fez Malhação, você fez Chiquitita, você tá pegando as melhores novelas, assim, mais marcantes. Foi Paquita, cara, ela... Mutantes. Mutantes. É... Escravizaura. Escravizaura. Prova de amor. Prova de amor. Essa, eu adorava essa novela. Essa novela teve muito resgate de crianças. Por conta da denúncia que a novela fazia, né? É, e... Eu tô tentando lembrar o enredo dessa, da história. Do um... Essa novela era... falava de sequestro de crianças. É, não, eu tô tentando lembrar, tipo assim, a história, ou alguma coisa assim pra eu... Tinha a Lavínia Vlazac. Isso. O Marcelo Cerrado, que era o par. O Marcelo Cerrado, que era o par dela. E eles tinham um filho que foi sequestrado, é isso? Isso, tinha a Nininha. A Nininha. A Filinha, que foi sequestrada junto com um filho meu que era gêmeo. Isso, meu moirinho. Tive filhos gêmeos, e aí um foi roubado na maternidade. Isso, pela Vanessa... Pela Gerbelli. Pela Vanessa Gerbelli. Pela Gerbelli, que era a mulher, né, que colocava as crianças na rua pra trabalhar pra ela. Então, ela roubava crianças e escravizava essas crianças. Então, isso era... Só que ela roubou essa Nininha bem pequenininha, e já tava criança, assim, quase grande, e ainda não tinha encontrado. É. E o Dudu também. É, o Dudu. Então, tinha umas crianças, assim. Então, esse era o enredo, de buscar essas crianças. E mais outras coisas, né, histórias paralelas. Aí, tipo, meu casamento quase acaba por isso. Da Lavínia também. Esse foi um bom enredo. Essa novela foi top. E essa novela tem as Mães da Sé, né? Esse projeto das Mães da Sé. Eu estive com elas durante uma semana, ouvindo as histórias delas, indo lá na Praça da Sé. Que elas ficam lá, né, toda semana, em determinado horário, com as placas. E ouvir a cada história. Que você... Vocês são mãe? Você é mãe também, né? Não, é você que é mãe, né, Cris? Que eu falei... Eu nem era mãe na época. Mas, assim, de ouvir as histórias, eu falei... Aí, guardo até hoje. Ela contava uma história de uma... Tinha uma mãe lá, que morava num prédio, né? Então, prédio aqui, prédio aqui. A filha desceu, mãe, posso brincar com a amiguinha? Então, ela descia do prédio, atravessava o portão e tava no outro prédio. Então, a mãe ficou na janela olhando. Tá bom, vou ficar olhando. Desceu na... Cadê a menina? Não acredito. Não passou. Fugiu, gente, cadê a menina? Não passou. Do próprio prédio? Do próprio prédio. Ela saiu aqui e não passou o portão aqui pra ir pro outro prédio. E isso, 27 anos. E ela tá em busca da menina. Quer dizer, hoje eu não sei, né? Mas, essa é a história. Outra que... É, vai fechar o portão. Ah, pode deixar que eu fecho, mãe. Não volta. Aí ela vai lá, tem uma meia só da menina. Então, sabe umas histórias assim, você fala que é absurdo o que acontece? Mas acontece. Você morre de medo também, por causa do seu filho. Como é que pode? A pessoa vai fechar o portão e não volta? É. Então, você vê que o perigo tá onde a gente menos espera. Graças a Deus. Eu não faço ideia do que seja essa dor, graças a Deus. Mas eu digo assim, que é algo pior do que o luto. Porque, por mais difícil que seja, e a gente fala que é uma dor tão grande que não tem nome, né? Que o filho fica órfão, o companheiro ou companheira fica viúvo, o pai e mãe que perde o filho não tem nem nome de tão grande que é essa dor. Mas, ainda no luto, você tem um fim pra aquela história. Por mais doloroso que seja. Um filho que desaparece, que some, é assim, como que você continua... Eu fico imaginando isso. Como que você continua dormindo, comendo, tomando um banho quente? Não continua a mudar, gente. Entendeu? Porque tudo que você for fazer, você vai falar assim, será que meu filho tá comendo? É. Será que ele tem chuveiro quente onde ele tá? Será que ele tem o que comer? Será que ele tá dormindo numa cama confortável? Porque é assim, é alguém que tá vivendo e você não sabe como tá vivendo. Onde tá? Nossa, isso deve, assim... É uma dor infinita. Eu imagino o tamanho desse desespero, né? Que é uma preocupação que não descansa. É, não descansa, exatamente. Acho que você entra ali, né? Dá um play e vai. Segue a vida porque tem que seguir. Até porque você tá em... A única função que você tem na vida agora de viver é encontrar o filho. E é isso que elas falavam muito, assim, que preferia ter a notícia. Exato. De que tá morto, sei lá, encontrou alguma coisa do que ficar nessa busca 25, 30 anos. E é assim, é compreensível, embora muito triste, mas é compreensível que os relacionamentos acabem, de fato. Porque aquelas pessoas deixaram de ser quem eram. É muito difícil, porque aí vem a culpa. Vem um falar, mas por que que você... Sabe? Mas por que que você não foi com ela até ali? Mas aí também eu tava fazendo almoço, mas aí também a pessoa se culpa e o outro culpa. Eu tava de olho. É, sabe? Não adiantou. A pessoa tava de olho. É, tava na janela, vendo? Como é que você vai imaginar que dentro do seu prédio... Alguém levou...